Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais uma obra do programa Agora é Avançar foi entregue hoje no Maranhão. Além de tornar a rodovia mais segura, a duplicação da BR-135 vai facilitar o acesso ao porto de Itaqui. O programa Agora é Avançar já retomou mais de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país, com investimentos de R$ 130 bilhões. Música Estrada mais segura e duplicada para o motorista que chega à capital maranhense, São Luís. A obra era uma reivindicação antiga da população que agora se concretiza. E tem gente que achava que o projeto nunca fosse sair do papel. A gente mesmo, motorista, duvidamos muito que isso aí podia ser concluído algum dia. Vai diminuir muito os acidentes, que é o principal, é isso aí, né? Diminuir os acidentes. A duplicação desse trecho da BR-135 beneficia 1 milhão e meio de pessoas. É o caso do seu Carlos, que é motorista há mais de 20 anos. Vai nos trazer mais segurança no trânsito, confiança, liberdade no trânsito, né? Porque a gente ficava muito travado, perdia tempo. E com essa duplicação realmente vem somar com esses fatores. A BR-135 é o único acesso por terra entre o interior do estado e a capital São Luís. Com a liberação do trecho de 11 quilômetros, fica concluído o lote 1, que tem um total de 26 quilômetros. Além da construção de duas novas faixas, as pistas antigas estão sendo recuperadas. É a obra rodoviária mais importante do estado do Maranhão e uma das mais importantes para o Brasil. É uma obra de integração nacional, que liga toda a região de produção do Mato Piba ao Porto de Itaqui. É uma rodovia que era chamada de Rodovia da Morte, hoje duplicada na sua primeira etapa. É uma rodovia agora com muito mais segurança, que vai baratear o custo de produção de frete, tendo um impacto econômico muito grande. Por aqui passam cerca de 25 mil veículos por dia. Só no lote 1, o governo federal investiu 503 milhões de reais por meio do programa Agora é Avançar. Investimento que vai facilitar o acesso ao porto de Itaqui e pode reduzir o frete para os produtos movimentados no terminal, com destaque para os grãos produzidos no estado. O porto também está passando por investimentos do governo federal. Em março, agora, nós estaremos aqui para a entrega do berço 108, que vai aumentar em 40% o volume, a movimentação de carga no porto. O que significa mais emprego, mais riqueza para o Brasil e, sobretudo, para o Maranhão. E você pode acompanhar o andamento de cada obra do programa Agora é Avançar no site que aparece aí na sua tela. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que o presidente Michel Temer vai participar do Fórum Econômico Mundial, que será realizado em Davos, na Suíça. O evento está marcado para o próximo dia 24. O presidente Michel Temer passou hoje pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para consulta de retorno após os procedimentos cardiológicos e urológicos realizados no final de 2017 e foi liberado pela equipe médica para fazer a viagem à Suíça. Mulheres qualificadas e prontas para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo do Pronatec Mulheres Mil, que formou hoje 150 novas profissionais. Dados do Ministério da Educação mostram que 80% das mulheres que participam do programa querem continuar estudando. Ana Carla tem muitas histórias para contar. Chegou a morar nas ruas e foi viciada em drogas. Conseguiu dar a volta por cima e hoje trabalha em uma ONG que cuida de dependentes químicos. Por sugestão de uma assistente social, fez curso de cuidador de idosos. Eu sou terapeuta, já trabalhei em várias comunidades, em clínicas de contenção. Hoje eu faço parte de uma ONG que se chama Tulipas do Cerrado, que ajuda essas pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade. Já trabalhei com abordagem social e esse curso de cuidador de idosos, para mim, me veio bem acalhar para aprender a lidar com o ser humano. Luciné está desempregada. Já Gardene até tem um emprego, mas quer crescer profissionalmente e mudar de posição no trabalho. Em comum, elas têm dois filhos cada e fizeram um curso de porteira e vigia. Já comecei a deixar currículos, estou aí com uma esperança muito grande. Vai abrir mais portas, estou servindo de exemplo minhas filhas. A gente às vezes pensa assim, vai fazer um curso de vigia. Ah, não é muita coisa. Para mim foi muita coisa. Talvez elas até queiram ingressar também na área de fazer uma faculdade, a de 20, que é meu sonho que ela entre. Talvez com esse meu ânimo de estudar, de ler, de me qualificar, talvez seja um incentivo para elas. A Gardene, a Lucinéia e outras 150 mulheres ganharam novas oportunidades no mercado de trabalho. Elas se formaram em cursos como assistente administrativo, cuidador de idoso e vigia pelo Promatec Mulheres Mil. A gente identifica as mulheres, principalmente as mulheres, em situação de vulnerabilidade social e econômica, em parceria com assistentes sociais tanto dos municípios quanto dos estados. E a partir daí a gente cria o programa e os cursos que vão ser oferecidos para esse grupo. Desde a criação do programa, em 2008, já foram atendidos mais de 100 mil mulheres e oferecidos 280 cursos em todo o país. Para 2018, são previstos mais de 6.500 matrículas com investimento de quase 13 milhões e 500 mil reais. Há um número cada vez maior de mulheres chefiando famílias e geralmente essas famílias chefiadas por mulheres é que têm uma vulnerabilidade, digamos assim, maior. Então, um dos nossos focos também são isso. São mulheres que chefiam famílias e que a partir daí elas vão ter condições, a partir dos cursos elas vão ter condições de, enfim, melhorar de vida, procurar um emprego mais digno e melhorar a condição de vida. Então, como a gente geralmente costuma falar aqui dentro do MEC, é uma revolução na vida dessa pessoa. Começaram cedo os festejos para a Lavagem do Bonfim, em Salvador, parte importante da Festa do Senhor do Bonfim, um patrimônio cultural brasileiro. Além de manifestação religiosa, é uma referência cultural importante para a afirmação de identidade da população baiana. Vamos acompanhar os detalhes da celebração na reportagem da TVE Bahia. O dia em homenagem ao Senhor do Bonfim começou cedo, com missa na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A missa ecumênica reuniu representantes de diversas religiões. Vamos pegar em nossas mãos o nosso irmão para rezarmos a oração da unidade. Depois de oito quilômetros de caminhada entre a Conceição da Praia e a colina, o momento mais esperado, a chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Basílica. É a chegada da imagem do Senhor do Bonfim! Viva! Viva! Viva o Senhor do Bonfim! Todo mundo sabe que na festa do Senhor do Bonfim, quem tem fé vai a pé. E foi assim que Juraci subiu a colina sagrada. Todo ano eu faço esse processo aí. Agradecer e também fazer pedidos. A tradicional lavagem do adro da Basílica Santuário Senhor do Bonfim, que nas religiões de matriz africana representa Oxalá, foi feita com alfazema por dezenas de baianas tipicamente enfeitadas. O mais importante é que você venha com amor, sem rancor, sem óido e sem maldade. Vim com o coração aberto porque Ele é o Pai de todos. Ele morreu na cruz por todos. Então Ele não é só a imagem, é a fé. A festa do Senhor do Bonfim é um ícone da fé baiana. E amarrar a fitinha aqui, no gradil da igreja, é um ato testado de que o devoto esteve na Basílica. E como eu já estou aqui, eu vou aproveitar para amarrar a minha fitinha e fazer meu pedido a Senhor do Bonfim. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto